O Frente a Frente desta quinta-feira conversa com o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ele fala sobre a importância do fomento à produção cultural no país e os recursos disponíveis para os projetos da Lei Rouanet. Muitas pessoas têm a impressão de que a Lei Rouanet é um mecanismo que favorece os artistas mais conhecidos. Não é verdade, temos muitos projetos de aldeias indígenas, de comunidades quilombolas. É, no fundo, uma grande pluralidade, uma grande diversidade. Além disso, é importante dizer que nós temos também na Lei Rouanet a possibilidade de patrocínio por pessoas físicas, não apenas por pessoas jurídicas que tributam por lucro real. Frente a Frente, nesta quinta, 15 para as 11 da noite.